Galera, eu vou estar mostrando nesse vídeo aqui pra vocês, tá? Vou estar borrifando esse passarinho. Esse trincaferro aqui é um dos três que tá no vídeo do YouTube que não abriu ainda, não cantou. Eu não sei, tá uma cantoria aqui que eu ainda não identifiquei se esse tá cantando. Mas nesse vídeo eu vou estar passando pra vocês, por exemplo, como borrifar o passarinho, tá? Por etapa, devagar, pra galera aprender, tá? E você borrifando o passarinho, você acaba... Você influencia o passarinho a levar pro banho, tá? Você leva o passarinho pro banho. Até já preparei aqui a vasilhinha, ó. A quantidade de água, bem mínima, tá vendo? Ó, já preparei a água. Esse aqui, esse trincaferro, ele já tá pegando larva, tá? Já pega larva, tá? E o manejo pra você fazer, uma coisa importante, tá? Pra você fazer esse tipo de manejo que eu tô fazendo aqui, é preciso uma gaiola pequena, tá? Uma gaiola pequena. Quem não tem essa gaiola pequena, não tem acesso pra comprar, Lógico que aqui quem mora no Rio de Janeiro tem acesso fácil, tá? A essa gaiola aqui, que eu adquiri ela na feira de Iacari, beleza? Uma gaiola pequena pra fazer manejo. Sério, eu queria uma gaiola dessa. Moro em tal lugar, não tenho acesso, tá? Entre em contato comigo. A gente vê uma forma de estar enviando pra você uma gaiola dessa, pra você poder fazer manejo, tá? Caso quem não tem acesso. Ou você pode mandar alguém da sua cidade fazer uma gaiola dessa, né? Aí a medida, vou ver se eu consigo um metro pra estar passando pra vocês a medida. Vamos lá. Aqui, galera, é ideal pra você conseguir dar a larva pro passarinho, fazer subir no dedo, tá? Pra que subir no dedo? Pra poder, o passarinho, você subir no dedo, algumas pessoas falam, pô, não é bom fazer subir no dedo e tal, não é bom dar a larva no bico, mas é pra amansar. Pra quando você for trocar comida, eu vou fazer aqui sem conversar com ele, sem falar com ele, tá? Pra vocês verem a reação. Aqui, ó. A reação, ele tá mais parado, tá mais manto. Ó, pra evitar. Quando você for trocar aqui, deixa eu passar pra cá. Vou pedir aqui pra gravação ficar mais próximo. Pra você trocar a comida aqui é melhor. Quando você... Aqui eu já era uma mão que eu coloquei, vou tirar, ó. Pra você trocar. E aqui eu tenho que colocar um paninho. Um paninho na lateral. Aqui, ó. Um paninho na lateral. Deixa eu cobrir aqui um paninho. Manter a claridade. Aqui tá uma claridade legal. Uma das informações importantes. Claridade aqui na gaiola, tá? Vocês podem ver a reação. Aí, essa coisa de subir no dedo, dar a larva no bico do passarinho. Vou pegar uma larva aqui. Essa caixa também eu tenho disponível, tá? Agora, quem quiser adquirir uma caixa dessa também, eu tenho disponível de larva, tá? Pedir pra gravadora aqui mostrar pra mim aqui a caixa. Eu tenho caixa de larva assim disponível também, tá? Com bastante larva, muda de larva. Que agora acho que não vai dar pra sair legal na filmagem não. Vou só pegar uma larva aqui rápido. Pegar umas duas larvas aqui. Aí, antes de você começar a fazer o manejo, burrifar, fazer escoave. Tem bastante larva aqui, tá? Burrifar, essas coisas. Você primeiro dá a larva pro passarinho. Que é o que eu vou fazer aqui. Tô com, ó, quantas larvas tô aqui na mão? Tô com quatro larvas. Tá dando pra aparecer bem aí? Tô. Ó, quatro larvas. Bem grande ainda. Ó, vou pegar uma aqui, vou dar pra ele. Ó, ó. Aqui, negão. Aqui, negão. Pega, negão. Aqui, pega. Pega, negão. Pega. Esse aqui já tá ganjeando, galera. Já pegou a larva. Não sei se vai dar pra ver aí. Já pegou a larva. Pegou uma. Pegou uma. Vou dar mais uma larva. Aqui, negão. Aqui, negão. Pega, pega. Pega, negão. Pega, pega. Pegou outra. Tá? Pegou outra. Vou dar mais uma só, galera. Vou botar essas quatro aqui pra ele. Aqui, negão. Mais uma larvinha aqui, negão. Aqui, negão. Pega. Pega, negão. Pega. Agora, isso aqui ajuda pra você. Você dando larga o passarinho, principalmente no assarão. Agora ajuda. Pega, negão. Agora você usa a palavra pega, negão. Pra você poder trocar os potinhos. Por exemplo, aqui. Mexer aqui, ó. Ele vai ficar mais parado. Ó. Eu vou tirar o potinho aqui. Vou tirar esse potinho. Vou tirar esse ganjeando, ó. Tá vendo? Vou tirar esse potinho. Vou tirar as comidas dele pra não molhar. Pra não molhar a comida dele. Ó. Vou tirar essa daqui também. Vou tirar essa comida. Agora, a questão de borrifar. É necessário, galera. Um borrifador bom, tá? Um borrifador bom, tá? Não compre borrifador de terceira qualidade aí. De péssima qualidade pra você trabalhar quando tem café. Eu vou ver se isso tá no jato aqui. É no jato. Aí eu vou, agora, borrifar ele. Ó. Esse aqui já é um passarinho que eu já trabalhei com ele. Borrifando. Só na asa. Só na asa. Só na asa lá, ó. Na asa. Ó. Na asa. Ó. Ele abri na asa. Só isso aqui. Pra quem tá iniciando, só dá uma borrifadinha assim só. De leve. Na asa. Sempre cuidando. Pra não subir muito. Pra não cair no ouvido do passarinho. Pra não cair. Isso aqui influencia você a levar pro banho. Dar mais saúde pra ave. A mansa mais rápido. Tá. A mansa mais rápido. Ele abri na asa, ó. Agora. Agora. Deu umas borrifadinhas. Pronto. Só isso aqui. Pra quem tá iniciando, só isso aqui. Não exagerar na água. Nunca exagerar no banho. Beleza? É só um incentivo pro passarinho. E agora eu vou dar mais uma lava. Pega, negão. Pega. Pega, negão. Aqui, negão. Pega, 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 pega. Pega, negão. Aí. Pronto. É o suficiente. Tá. Agora eu vou entrar com a banheira. Ó. Vou entrar com a banheira. Beleza?